Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Quero aqui agradecer ao Senhor pelas suas muitas misericórdias, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu agir. Quero agradecer ao Papai porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida. E eu tenho certeza que aí onde você está, você tem vivido sim, pela misericórdia, pelo amor e pela graça de Deus. E se não fosse isso na tua vida, nem aqui você estaria. Glórias a Deus! Queridos, olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você. Temos encontro dia 3 de novembro, sim, em Alagoas. Endereço e número para informação aqui na descrição do vídeo. Dia 18 de novembro, nós temos encontro no Rio de Janeiro, Canta Galo, tá bom? Queridos, entrada gratuita. Vai lá, dá glória a Deus juntamente conosco também. Vou deixar o número para informação, vou deixar endereço aqui na descrição do vídeo para você buscar a Jesus juntamente conosco. Tenho certeza que vai ser uma bênção. forma a tua caravana, chama todo mundo e vem buscar ao Senhor com a gente, tá bom? Glórias a Deus! Olha só, dia 10, dia 11, eu vou estar de novembro de 2018. Estaremos em Barra do Graça, Mato Grosso. E dia 14 de novembro, nosso encontro é em Goiânia, lá em Goiás, tá bom? Vou deixar tudo aqui por escrito para que você possa se programar, se preparar, chamar todo mundo e ir lá da glória a Deus com a gente. Tudo é entrada gratuita, tá certo? Então, vai lá que tenha certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Glórias a Deus! Queridos, eu quero neste momento trazer uma palavra da parte dos céus para a minha e para a tua vida. Veio para receber de Deus, veio para ouvir Deus falar contigo, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus falará contigo neste exato momento. Eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração. Olha só, quantas vezes nós estamos sendo ameaçados e achando que vamos perecer, vamos ser envergonhados, vamos ser destruídos, vamos perder o que é nosso. Talvez você, da boca de alguém ou de alguma situação, você está dizendo, missionária, exatamente o que está acontecendo na minha vida. Eu estou sendo ameaçada pelo inimigo, o inimigo está tentando me amedrontar, está tentando me atemorizar, dizendo que eu vou perder tudo. Porque tenho sido fiel ao Senhor neste lugar, tenho lutado por um propósito, tenho feito uma missão, tenho trabalhado em algo. E eu vejo o inimigo se levantando de uma maneira tremenda. Mas deixa eu profetizar sobre você na história e se você crê, já vai confirmando aí nos comentários com o teu amém. O inimigo que se levantou é o mesmo que vai cair. O inimigo que se colocou de pé aí neste lugar para tentar te humilhar, para tentar te destruir, para tentar te matar, é o mesmo que Deus vai fazer ele ir ao chão para a glória do nome dele. Se você crê, recebe esta palavra. O inimigo não vai conseguir prevalecer. O inimigo não vai ficar de pé. O inimigo não vai cantar a vitória aí neste lugar, não vai. Olha aqui, quem vai cantar a vitória aí é você, porque Deus vai te dar força e estratégia para você vencer essa guerra. Deus vai fazer com que essa sentença que o inferno lançou sobre a tua vida seja quebrada em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos falar que um certo dia um homem, ele gritava e ele afrontava Israel por um que fosse guerrear com ele. Mas a Bíblia diz que ninguém tinha essa coragem, ninguém queria ir. Sabe por quê? Porque era grande demais. A Bíblia vai dizer que era um gigante e o exército de Israel estava completamente amedrontado. Quantas vezes? Uma situação se levanta na nossa vida e é tão grande, mas é tão, mas é, toma tanto espaço que nos amedronta. E nós olhamos e falamos assim, Deus, eu já sei qual vai ser a sentença aqui. Senhor, eu já sei como é que vai ser o final. Porque não tenho forças para ir contra este negócio, mas Deus está mandando falar para você que ele está te fortalecendo. Te prepara, porque olha aqui, coisas grandes que estavam no meio do caminho, obstáculos enormes que estavam na tua caminhada, vai ter que cair por terra, vai ter que sair desse lugar. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que a sentença não vai ser de derrota, vai ser de vitória. Declara aí, a sentença para a minha vida é de vitória. A sentença para a minha vida é de vitória. A sentença para a minha vida é de vitória. Deus está dizendo para você, não temas, não te inquieta, não te preocupa. Tem um obstáculo grande aí? Tem, talvez você ouviu essa notícia, talvez chegou até o teu ouvir, talvez você viu, talvez alguém te falou, ou talvez você está vendo o cenário se formando e você está dizendo, missionária, tem algo grande aqui que não me deixa passar. Tem algo forte, algo de peso que não me deixa prosseguir. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que este obstáculo vai sair do caminho para você passar. Te prepara para ver a mão de Deus agindo. Aquilo que parece que tem mais força do que você. Aquilo que parece, olha aqui, que vai ficar no meio da tua história. Aquilo que parece que vai impedir a tua caminhada de ir além. Em nome de Jesus, vai ter que sair do caminho para você passar. Em nome de Jesus, vai ter que desocupar o lugar. Sabe por quê? Porque a sentença não vai ser dada pelo inimigo, não. O inimigo quer te dar uma sentença de fracasso. O inimigo quer te dar uma sentença de derrota. Trazendo obstáculos enormes e botando na tua frente. Mas Deus está dizendo para você, hoje estou quebrando essa sentença do inferno e fazendo com que grandes obstáculos que estavam te impedindo de chegar onde Deus quer que você chegue, que eles saiam do caminho. Deus está mudando esta sentença hoje para a glória de Deus. Se você crer, confirma aí. Amém, Jesus, eu creio. Amém, Senhor. Eu tomo posse desta palavra. O obstáculo vai sair. Sabe aquela pedra de tropeço que estava no meio do teu caminho? Atrapalhando tudo? Estagnou a tua vida? Talvez tenha gente que está aqui e está dizendo assim, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Essa pedra de tropeço que há muito tempo está no mesmo lugar. Há muito tempo está no meio da tua história. Você tenta caminhar e não consegue porque tem a pedra de tropeço lá. Você tenta prosseguir e não consegue porque tem um obstáculo ali. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você nesta hora. Que esta pedra de tropeço vai ser retirada. Que esse obstáculo vai ser aniquilado. E em nome de Jesus, você vai conseguir passar e receber a sentença. Não que o inferno tem para a tua vida, mas a que Deus tem para você, que é de vitória. É de vitória. Em nome de Jesus, nós vamos encerrar este propósito de oração, entendendo que a sentença já é de vitória para a glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer que lá estava o povo amedrontado, porque o gigante se colocava de pé. Mas de repente veio um pequeno. Queridos, Deus não precisa de gente grande para fazer maravilhas, não. Deus precisa de gente corajosa. Gente disposta a devanablasorenecantadabrasse. Olha aqui. Você vai ver que as pessoas que obtêm melhores resultados na vida não são aquelas que são mais capacitadas ou mais eloquentes. Mais isso ou mais aquilo não. Porque tem muita gente capacitada, extremamente capacitada, sem oportunidade nenhuma. Tem muita gente, olha aqui, tem muita gente com uma oratória maravilhosa que não tem oportunidade para abrir a boca em canto nenhum. Você está entendendo? Olha, o que verdadeiramente faz a diferença é aquele que pode até ser pequeno, mas é corajoso, tem coragem. Quanta gente inteligente está trancada dentro de um quarto agora, de braço cruzado, não quer nada com a vida. Não quer nada com a vida, não. Se for dizer assim, você quer arrumar um emprego, não. Você quer estudar, não. Você quer nada. Eu tenho certeza que no mínimo você conhece uma pessoa assim. No mínimo uma pessoa você conhece desta forma. Não é verdade? E quantas pessoas, olha aqui, às vezes não tem o mesmo grau de inteligência, às vezes, olha aqui, não tem as mesmas capacitações em questão de conhecimento e N fatores, mas são pessoas que têm coragem. São pessoas que não fogem da guerra. De manhã cedo vai lá, trabalha. Cedinho está lá entregando o currículo. Olha aqui, são pessoas que verdadeiramente estão de pé, lutando, guerreando e ainda que tenha obstáculos terríveis na frente, ela não volta atrás. Talvez você seja uma delas. A Ravana Brassonecanta da Brasheri pode ter certeza de uma coisa. Deus honra, viu? Deus honra quem se esforça. Deus honra quem não desiste. Deus honra quem luta pelo que deseja. Deus honra. Talvez você estava aí falando para Deus, dizendo assim, Deus, como pode? Eu faço tanto, eu luto tanto, eu vou tanto atrás, eu me dedico tanto, mas a coisa não acontece. Deus está dizendo para você nesta hora. Ravana Brassonecanta vai acontecer, porque olha aqui, o Senhor, ele honra a fé, ele honra o esforço, ele honra a dedicação. A Ravana Brassonecanta, Deus está falando para você nesta hora. Ele honra. Ele honra. A Bíblia vai dizer que haviam soldados naquele lugar. Soldados. Homem prontos para a guerra. Talvez homens que já participaram de outras guerras. Mas nenhum teve coragem de descer para o campo de batalha contra aquele gigante. Aí chega um pequeno, que nunca foi para uma guerra. Não como soldado. Foi como um pastor. Foi como um protetor de ovelha. Foi como um cuidador de um rebanho. Você está entendendo? Olha aqui. Nunca foi para uma guerra, mas quando chegou lá, que viu a afronta, ele disse, eu não posso ficar parada, eu tenho que fazer alguma coisa. Queria gente que tem sucesso na vida. É assim. Ela não consegue ficar parada. Eu não sei se você já percebeu, mas gente que vence na vida, gente que conquista coisas na vida, ela não é aquele tipo de pessoa que cruza os braços e passa o dia olhando para o teto. Não. Não é aquele tipo de gente que quando tem um obstáculo, ela já diz, vou parar de fazer isso, vou desistir, vou trancar a faculdade, eu vou sair do emprego. Não. É gente que fica lá, que bate mesmo, que continua, que luta, que guerreia, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo machucado. Talvez você seja esse tipo de gente. E Deus está dizendo para você na história, o Senhor não vai deixar o inimigo lançar uma sentença de vergonha sobre a tua vida, uma sentença de derrota sobre você. Não é sentença de vitória mesmo, porque Deus vai te honrar. A Bíblia vai dizer que chegou um pequeno, pequeno, que talvez aos olhos daqueles que ali estavam, nem teria capacidade de descer para aquele campo de batalha, mas ele tinha coragem o suficiente e muita fé em Deus, queridos, para fazer o que ninguém estava tendo coragem de fazer. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não fica olhando para o lado, não. Tem gente mais capacitada do que você tem. Tem gente mais capacitada do que eu, com certeza, e muitas. Olha aqui, mas quem verdadeiramente vai sair levantando bandeira da vitória é quem tem coragem de fazer o que os outros não têm. Você está entendendo? Quem vai verdadeiramente vencer essa guerra é quem tem coragem de guerrear aquilo que os outros não guerreiam. Deus está falando para você. Não fica olhando para o lado, não fica se comparando com ninguém, não fica dizendo, ah, mas fulano, fulano é mais capacitado, mas fulano tem mais estudo, mas fulano tem mais capacitação, mas fulano tem mais... Não fica fazendo isso não, sabe por quê? Porque verdadeiramente quem levanta a bandeira da vitória é quem tem coragem de levantar com o que tem na mão e enfrentar as guerras. É, olha aqui, Davi podia não ter uma espada, Davi não podia ter uma armadura, ele podia não ter nada disso próprio, mas sabe o que ele tinha? Ele tinha uma pedra no seu alforje. É, e a Bíblia vai dizer que é com isso que ele derruba o gigante. Deus está dizendo para você, tem coragem, tem fé, tem disposição, tem determinação, então levanta e vá porque Deus é contigo. Lá naquela seleção vai ter gente mais capacitada, vai, mas vou enxergar em você algo que não enxergam nele. Vontade de vencer, vontade de fazer. É, e isso conta muito mais do que muita coisa, querido, do que muita coisa. Deus está dizendo para você nesta hora, é tempo de se levantar, usar o que tem nas mãos, não desistir, guerrear e vencer porque essa sentença do inferno está sendo quebrada. Não vai ser de miséria, não vai ser de fracasso, não vai ser de derrota, vai ser de vitória. Em nome de Jesus, o pequeno fez o que gente grande não pôde fazer. Deus está dizendo que você vai alcançar coisa que gente grande não alcança. Você, pequeno de Deus, vai viver coisas que gente grande não vive. Você, olha que pequeno de Deus, é você mesmo. Deus está falando para você, você vai ter conquistas que muitos, mas muitos, muitos mais capacitados do que você, mas de família influente, de muito mais possibilidades, você vai viver muito mais coisas do que esse tipo de gente. Porque em você tem algo que neles não tem. Uma fé tremenda no Senhor e uma disposição enorme de enfrentar as guerras desta vida. Deus vai te honrar nessa batalha e vai te dar vitória. Se você crer, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários que é o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar juntamente com você. Coloco teu pedido, tua pedição, teu pedido de oração e juntos vamos clamar aqui neste lugar. Amém? Ora daí que eu oro daqui junto a gente bitém vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer o teu santo nome. Meu Deus, nesta hora, eu quero apresentar cada um que aqui está, cada vida, cada família, cada casa, cada lá, cada pessoa e quero te pedir, meu Senhor, nessa hora, vai renovando as forças desta pessoa. Senhor, eu sei que as lutas às vezes são tão grandes. Eu sei, meu Deus, que às vezes as palavras contrárias são tantas que a gente quer desistir da peleja, da guerra. Mas o Senhor nos alertou nesta hora. Não para, não desiste, que a sentença não vai ser de fracasso, vai ser de vitória. Porque você, mesmo você sendo pequeno, tem algo no teu coração que é grande demais para te deixar perder. Tem uma fé, tem uma disposição, tem uma vontade de vencer e Deus vai honrar tudo isso na tua história. Em nome de Jesus, Devana, Blas, Sor e Andecanta, vai ter gente grande aprendendo contigo. Vai ter gente grande olhando para você e se admirando com as tuas conquistas. Sabe por quê? Porque não é somente uma boa capacitação, é uma boa disposição para vencer. E isso você tem. Deus está renovando as tuas forças. Você não vai parar, não vai desistir, vai sair daí com vitória na mão, derrubando o gigante e conquistando o impossível. Se você crê nessa palavra e toma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias, Jesus. Olha só, que o Papai do Céu abençoe poderosamente, deixe a tua curtida, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Tem alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus e também isso é importante para mim, é importante para o canal, você sabe disso, sabe que eu não peço nada aqui para você, né? Não peço nada, além da sua curtida, do seu compartilhamento, da sua, que você interaja comigo aqui porque é importante, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho aqui embaixo para não perder nenhuma notificação aqui do canal, tá certo? E se já é inscrito, já é de casa, já é da família, já sabe o que fazer, convida quando você puder para juntos darmos glórias a Deus aqui neste lugar. Que o Papai do Céu abençoe, ó, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo, Jesus. Amém?